Todo mata-mata é construído com os Estados Unidos rachado no meio. Entendi. Eu gosto de uma rachada. No meio ali. Hoje eu já não gosto mais tanto. Todo mundo aqui já gostou mais. Farruco, né? O Farruco é o cachorro mais gay que tu já teve. Será? Mas o Farruco é latidor. Ele escuta a coisa e tu dá um show no milho de segurança doméstica. Óbvio. O milho é o pior. Ele só assusta com aquela cara de cu dele emburrado. E assusta quem? Não, desculpa, não assusta. Não, mas tem uns que falam, é bravo? Não, não, não. Sócio, ladrão. O ladrão profissional. Ele sabe que o milho é só fazer esse afim. O milho dá um petismo ou dá um tapa na cara dele aí. Ele cai assim, ó. Se tu der uma corrida, ele achando que é brincadeira. É, tu der um sprint e ele não te busca. Qualquer pessoa é o Usain Bolt pro milho. Agora o pequenininho não, ele vai latir até morrer. Até cair duro. Até tu dar um bico nele, mandar ele pro cima do muro da casa dele. E ele é fuderinozinho, ele come um polvo que tem lá e tira um ticão pra fora, assim, ó. Um batonzão. Ele tira até a parte das bolas duras que o cachorro tem quando encaixa na fêmea, sabe? Aquelas bolas. Fica aqueles bolão. Eu, tchê, guarda esse tico. Troço chato. Ele é um garoto. Situação constrangedora, o pessoal na sala com o tico de fora. Isso é bravo, né? O Péricles faz isso também. E proporcionalmente o tico dele é o quê? Se fosse o meu. Se fosse o teu, seria o rala no meio das tuas pernas. Durão, assim, ó. O rala, assim, ó. Parado. Amputado. Tico, quase o tamanho do cachorro. Metade do cachorro. Um cacto. Um cacto, um batonzão. E tu, bem nesse momento que ele tá botando toda a energia que existe dentro dele pra endurecer, tu vai lá e dá uma mijada nele. Isso no cérebro dele é um horror. Bota no cu dele. Quando ele tiver quase... Ele gosta. Ele... Tu gosta da vida. Com a gente também, cervejaria Bela Vista. Quer ouvir esse? E o Piange me olhou assim no intervalo, bem sério, nos olhos. Tu gosta da vida? O cara do Brito falando isso lá no Coisa do Dura é muito engraçado. Tu não gosta da vida. É melhor que só o áudio aí. O meu Tico nunca mais amanteceu. Ele tá duro até então. Olha aqui, ó. Ele tá igual o martelo do Thor. Vai, tá firme. É, tá ali. Tá firme. Tá que nem teu cachorro. Opa, o Rucco. Capincho, capincho. Farruco. Farruco. O cara que gosta parece uma gaiola de Tesla. O Farruco. O PINCHO. Capincho. FAPUTO. Errei por dois. É o FAPUTO. O FAPUTO. Mas olha, é um dos animais mais horrorosos que existe. O Farruco, né? O Farruco é feio. Ele é muito feio, cara. Eu vou mostrar uma foto dele aqui, ó. Manda pro barretto, bota na tela. Bota pro barretto, bota na tela. Aí tu vai perder, porque essa aqui ele não tá feio. Ele e o milho dormindo junto, ó. Tá, mas aí é uma cena bonita que deixa ele bonito. É tipo tu chegar com os teus amigos bonitos na boate. Deixa eu achar uma feia também, então. Primeira bonitinha. Tá. É o Cheerleader Effect o nome disso. É? Claro, no meio de um monte de pessoas bonitas, as feias acabam ficando bonitas. É. Como a gente é muito feio, não tem como melhorar mais. Não, a gente não é feio. A gente não é feio. Não é feio. Eu acho que eu sou o mais bonito aqui hoje. Não, o Pedrão não é nenhum. Não, não é o Pedrão. O Pedrão tá fácil. Tirando aquela vez que ele pediu a barba do Chris Pratt, saiu quem? Saiu o Bagé. Fiquei igual o Bagé. Eu falei, Bah, vou tirar aqui o bigodinho aqui, vou tirar um pouco do cavanhaque, vai ficar só o bigode em cima e tal. Chris Pratt, na hora. Já tava até pensando ali, o cabelo e tal. Me olhei, Alex Bagé, na hora. Tu vai deixar a barba agora, né? Agora eu acho que eu vou deixar a barba até setembro, eu acho. Olha aí, ó. Não é feio. Ah! Tá, e agora é ele real. Mais ou menos. Mais ou menos. Agora tu vai ver aqui. É um animalzinho meio feio, olha ali, cara. Ele, cara, timão e pumba, né? É. Timão e pumba, isso aí, né? É. Ele pesa quanto, Alcimar? Agora agarrou um quilo. Agarrou um quilo? É mesmo? Pô, eu comprei mais presunto ontem no Zafari. Eu levei mais presunto do Zafarião do que o peso do cachorro. Eu tô comendo muito presunto. É mesmo? Eu tô comendo só embutido. Tô numa dieta só de embutido. Já deu pra notar no teu corpo. É, eu tô comendo só presunto, mortadela, salsicha. E tu inflou salames. Mas eu vou começar um treino novo agora. De quê, cara? Vou fazer spinning. Ah, sim. Vai vídeo aí, Barreto, também? De bicicleta, sabe? Sim. Com aula com o professor. Ah, não foi possível baixar o... Aquele é o cara da tua casa, hein? Aquele é o cara da tua casa. Tu vai fazer aquele de bicicleta? Vou fazer esse spinning. Não tem mulher na casal? Eu sei. É o cara que tu lá. Ah, tu começou a usar isso pra tentar... Não, eu quero emagrecer. A última pessoa que tu beijou na boca, qual a profissão dela? Não tem que puxar uns ferros, será? A última pessoa que eu beijei na boca, qual a profissão dela? É. Fisioterapeuta. E a penúltima? Também. E a antepenúltima? Também era fisioterapeuta. Diferentes? Sim. Se for a... A quarta também foi fisioterapeuta. Não. Ué, sai. Tá numa clínica. É, eu fui lá no Moinhos e descobri isso aí. Tu chega em determinado setor lá, tu consegue... E elas não ficam bravas? Elas não se conhecem. Olha só. Cara... Evidente que não, cara. Ai, ai. Olha lá, ó. Tô brincando. Olha ali, ó. Transando com o povo. Você que tá agora com o celular no bolso, no Spotify, pode tirar e conferir a gente em vídeo, porque você vai ver o Farruco transando. E é interessante que ele não tá apoiando as patas da frente em lugar nenhum, né? É que ele tá aprendendo, né? Tá dobradinho, tipo um canguruzinho. É, ele tá aprendendo. Olha, ele deu um... Ele parece um T-rex. Toda vez que tu transa, tu apoia as tuas patas da frente... Não. 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 Falando na minha garganta. O forte é só esse. Eu acho que a gente já teve com mais saúde nesse garganta, ó. Barreto, o forte é só esse. É três segundos só. Os caras tão fodidos. Tudo fica tão bom. Eu tô mal, meu.